o canal tem jeito esperança sempre uma mensagem de esperança aqui no tem jeito na vida trazemos sempre um bate papo uma conversa eu quero conversar com você sobre coisas do dia a dia coisas que eu vivo minha família vive você vive ansiedade hora ou outra a ansiedade chega olhar para o futuro fazer planos metas é legal mas o ruim é quando eu não vivo bem o presente ou agora e fico ansioso com aquilo que ainda está por vir no aguardo de respostas exemplo estou aguardando um novo emprego uma proposta de trabalho é isso que eu quero hoje eu não estou feliz onde estou e quero isso tá tá pra frente futuro pode ser que saia é legal mas vive bem o agora porque a gente assim no nosso coração rola insatisfação sempre estamos insatisfeitos sempre queremos né melhorar sempre queremos partir para o novo é o novo é o novo e olha que chega no novo parece que o novo já ficou velho também rapidinho aí já que é outra coisa o importante é saber viver bem o momento agora hoje tá difícil tá difícil tá difícil mas no outro também tem dificuldade no novo que vai chegar o interessante trabalhar cuidar dessa ansiedade porque o futuro ainda não chegou tem que viver o agora e eu tenho feito isso isso é bom dividir o dia em etapas parte da manhã parte da tarde parte da noite e a madrugada o dia fica mais leve o dia fica mais leve o dia fica mais leve porque o dia grande o dia grande tem gente que quer que aumente a quantidade de horas ah o dia podia ter 30 horas não o dia já é grande com 24 horas nós precisamos viver bem essas partes do dia parte da manhã parte da tarde parte da noite e a madrugada viver o agora da parte da manhã o agora da parte da tarde o agora da parte da noite e para dormir bem e para dormir bem passar na madrugada bem dormir bem se refazer para começar o outro dia e não deixar a ansiedade tomar conta e sufocar porque ainda não chegou aí eu vivo bem o agora eu vivo bem o agora com a minha esposa com meu esposa com meu esposo com os meus filhos eu vivo bem comigo mesmo agora eu não posso ficar na dependência do que vai acontecer para viver bem tem que viver bem o agora sonhos metas planos são bons tá lá na frente mas e o agora como eu estou estou bem ou estou mal tem jeito na vida